Vês do cais mil janelas Da minha velha Lisboa Vejo a alfama das vielas O castelo a madragoa Os meus olhos rasos da água Deixam por toda a cidade Os meus olhos rasos da água Deixam por toda a cidade A minha prece de mágoa Nesta canção saudável Quando eu partir Reza por mim Lisboa Que eu vou sentir Lisboa Penas sem fim Lisboa Saudade terás E o coração Me magoa E a minha voz em tua feita canção Lisboa E se ao voltar Me vir chorar Perdoa Me vir chorar E eu abra a porta A tristeza Para depois rir Para depois rir à tua Tenho a certeza Que ao ver as ruas Que ao ver as ruas talco Quando eu partir Reza por mim Lisboa Que eu vou sentir Lisboa Que eu vou sentir Lisboa Apenas sem fim Lisboa Saudade terás Que o coração Me magoa Me magoa E a minha voz em tua feita canção Lisboa E se ao voltar Me vir chorar Perdoa Que eu abra a porta A tristeza Para depois rir à tua Tenho a certeza Que ao ver as ruas talco Hoje eu vejo Esse teu ar De rainha do tanjo Ele veja-te Lisboa Tu